E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca! A turma é boa, é mesmo da fusaca! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, Vasco, Vasco! Vasco, 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 Vasco é o líder do campeonato carioca, tem o ataque mais eficiente e a melhor defesa. Mas essa campanha vem sendo ofuscada por uma outra disputa. Disputa que começou há três meses, quando Romário chegou ao clube. Era o início de uma longa novela que promete capítulos ainda mais quentes e que não tem data para terminar. Há algo de podre no reino de São Januário. Sois rei? Sois rei? Desculpe, mano. Então não se meta! Tudo começou por causa da braçadeira de capitão, que por aqui tem o valor de uma coroa. Edmundo não gostou de saber que Romário seria o novo capitão do Vasco. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Isso é um problema dele, cada um reage do seu jeito. Esse sentimento é triste, realmente. Depois veio o pênalti, que Edmundo pediu para bater. Romário foi quem cobrou e perdeu. Você acha ali na cobrança do pênalti, você deveria ter cobrado, Edmundo? Não, quem manda é o homem lá, mas eu só estou treinando. Só eu que estava treinando os pênaltis, mas quem manda é o homem. E o homem quer que bata o príncipe, eu não tenho culpa. No intervalo você chegou a se referir o Romário com o príncipe. Se ele é o príncipe, quem é o rei, Edmundo? Foi o Eurico. Na quarta-feira, Romário assumiu a artilharia do estadual com sete gols, um a mais do que Edmundo. E o baixinho descobriu um novo personagem no reino. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. Você está na quina da loto, você está na quina da loto, você está na quina da loto. Majestade, quem é esse? É o bobo da corte, ele só acredita no impossível. Por enquanto, os súditos estão felizes. Afinal, mesmo brigados, Romário e Edmundo já marcaram treze gols. Enquanto eles estiverem brigando, o Vasco ganhando e marcando gols, é o que interessa. E pensar que eles já foram parceiros. Com 10 de voz no seu time, já pode comemorar. Quando eram amigos, o ataque dos sonhos do Flamengo não funcionou. Ironicamente, agora que são inimigos, tudo funciona. Para a alegria do técnico Abel Braga. Eu acho que eles não se darem fora de campo, está sendo uma arma. Como em todo o reino, o clero também dá o seu palpite nessa briga dos craques. Padre Lino é torcedor do Vasco e tentou, sem sucesso, reconciliar os dois. Por isso, ele faz um apelo. Estamos no tempo da quaresma, tempo de amor, de reconciliação, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é uma frase que poderia, pelo menos, tocar no coração dos dois, né? E, com certeza, levá-los a um entendimento, né? Mesmo sem amor entre os craques, a corte de São Januário festeja o sucesso do reino. Até agora, invencível nas batalhas. Até a final do estadual, o Vasco vai ter várias chances para provar que, apesar das brigas, não vai perder a majestade. Quer calçou? Quer calçou? Quer calçou? Sois reis! Sois reis! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL